Prefeito, bom dia, obrigada por nos atender, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Cheira, bom dia, Mayara, bom dia, Ivan, bom dia a todos os ouvintes aqui da Band. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o início dessa ação de recapiamento. A gente passou por quase um ano e meio sem recapiamento na cidade. Quanto tempo vai ser necessário para recuperar esse tempo perdido, prefeito? Olha, vamos ter que trabalhar continuamente fazendo o recapi até o final de 2024. Nós não vamos parar esse primeiro lote, é um lote que nós vamos investir um bilhão de reais, faremos 5,8 milhões de metros quadrados, mas nós vamos fazer até o final de 2024 20 milhões de metros quadrados, de um total de 178 milhões de metros quadrados na cidade. Então, nós vamos seguindo daqui até o final de 2024 sem parar, porque realmente tem muitas vias para serem recapiadas. Ficou bastante tempo sem fazer, de 2017 para trás. Começou em 2017 fazer os programas de recapi, reforçou em 2019, e agora a gente está fazendo esse maior programa de recapi da história da cidade. E muito serviço para fazer, muito trabalho. Prefeito, esse serviço de recapiamento, ele vai ser feito apenas durante a noite, à madrugada, ou durante o dia também? Como que está esse cronograma? Nós estamos com a CET acompanhando e fazendo todo o estudo de trânsito antes de iniciar as operações. Então, a grande maioria será durante a noite. Nós vamos tentar fazer todos durante a noite, e se a CET tiver alguma situação que é possível, a gente ir fazendo a utilização de trechos da via para poder fazer de dia, a gente vai estar acelerando. Mas a expectativa é de que a gente faça preferencialmente durante a noite. Prefeito, qual o plano para não deixar outras áreas desguarnecidas, vamos dizer assim, do serviço do tapa-buraco? Eu acredito que esse serviço não deve parar também, enquanto essas obras, imagina até 2024, quando você estiver chegando lá perto do final dessa primeira etapa, muita coisa já vai estar sendo usada desse comecinho agora de 2022, dessas obras de 2022. Tem equipe suficiente, investimento suficiente também para que esses outros serviços não sejam afetados por uma grande campanha de recapiamento aqui na cidade, focando aquelas vias que foram publicadas no Diário Oficial. Como é que ficam as outras vias também, as outras frentes da Prefeitura nesse sentido? Olha, a questão do tapa-buraco, só para dar um dado, nós tínhamos em 2017, vocês acompanham muito bem isso, até agradecer pela grande prestação do serviço que vocês prestam à cidade, acompanhando essas informações. Nós tínhamos um tempo de atendimento de 121 dias. Hoje, o tempo médio de atendimento é de 7 dias para o tapa-buraco. A gente, liberei esse ano mais 300 milhões, a gente continua fazendo os tapas-buracos, porque é importante salientar isso, a gente tem malhas muito antigas, e quando ela fica muito antiga, vai dando frissura, entrando água e facilita a abertura de buracos na cidade. Então, o programa de recapiamento vai muito forte, intenso, mas não deixa de fazer o tapa-buraco. E também, a gente está com outro programa para asfaltamento de ruas, que ainda não são asfaltadas, principalmente na periferia de São Paulo. Eu vou lançar agora em agosto, tentar correr para ver se eu faço em julho, mas com certeza em agosto, lançamento de um grande programa de asfaltamento de ruas, que não temos asfaltos na cidade de São Paulo. Então, é isso. É uma frente muito forte de recapiamento, mas continua também fazendo o tapa-buraco com esse dado importante que eu te passei. Em 2017, demorava 121 dias, agora a média é de 7 dias para o atendimento do tapa-buraco. Até porque, acho que, se eu não me engano, o prefeito me corrija, é talvez a principal reclamação que a prefeitura recebe pelo 156 é tapa-buraco, pedido de tapa-buraco. Não, com certeza. Nós temos mais de 7 milhões de veículos na cidade de São Paulo. Como eu falei aqui, 178 milhões de metros quadrados. Um fluxo enorme. Nós temos o maior sistema semafórico do mundo aqui na cidade de São Paulo. Só para a gente ter uma ideia da complexidade, que é tudo isso. E o 156, ele tem realmente o tapa-buraco como uma das maiores reclamações da cidade. Ivan ficou muito tempo sem fazer recapiamento, né? Então, até orientar aqui a população de São Paulo com relação ao porquê que acontecem tantos buracos na cidade. Ficou muito tempo. E tudo na vida tem um tempo de duração. Então, são vias que já eram para ter sido feitas recapiamento no passado, ter trocado ali toda a massa. Mas esse tapa-buraco agora vai dar uma sensação muito mais tranquila para a população aqui de São Paulo. E tem uma tecnologia boa, né? Que é a questão do RAP. 50% do material utilizado é material proveniente de reciclagem. E tem o RAP espumado, que ele vai dar uma consistência melhor nessa qualidade do asfalto. Então, também não é só fazer o recapiamento. Lembrando que grande parte, quase que 90% desse recapiamento, a gente também segue junto com a requalificação de guias e sarjetas. Porque quando você tem a guia e a sarjeta trincada, nos cantos, infiltra água. Então, a gente também está fazendo, em grande parte, a troca de guias e sarjetas para fazer realmente um serviço com muita qualidade e poder ter uma durabilidade melhor. Prefeito. Começamos aí por algumas vias, entre elas a Jaco Pesco. Só para a gente ter uma ideia de quanto leva um programa de recapiamento rua por rua, né? A Jaco Pesco, por exemplo, quanto tempo vai demorar para especificamente essa via, por exemplo, estar pronta? Olha, esse trecho que a gente começou na Jaco Pesco, ele vai até a divisa Comauá, são 5,8 quilômetros, a missão é bastante grande. O tempo vai variar um pouco, porque vai depender da complexidade do desenvolvimento do trabalho, mas ele deve estar sendo concluído em aproximadamente 5 dias, esse trecho todo, se tudo der certo dentro da programação. Como eu falei, pode ter eventualmente algum momento de um fluxo maior de veículos, aí você fecha menor aí o número de vias para serem feitas ao trabalho, pode ter alguma intercorrência, mas a expectativa é que nesses 5,8 quilômetros a gente consiga concluir aí em uma semana. Pergunta muito frequente dos nossos ouvintes, prefeito, qual foi o critério para a escolha dessas avenidas especificamente? E muitos ouvintes aqui, a gente até tem respondido pontualmente, perguntando por que avenidas como a Presidente Wilson ficaram de fora. A Presidente Wilson, historicamente, tem um asfalto muito, muito ruim. A gente já repetiu aqui trecho da nossa reportagem, a campanha do Trepida São Paulo, que elencou as 5 avenidas mais trepidantes, com asfalto mais trepidante em São Paulo, e lá em 2014, a Presidente Wilson já tinha ficado nesse top 5, entre as 5 mais trepidantes. Por que a Presidente Wilson está de fora e qual foi o critério para a escolha dessas avenidas? Boa pergunta. Bom que a população saiba que houve um critério para poder fazer a escolha desses 5,8 milhões de metros quadrados, e o critério foi transporte coletivo, fluidez de veículos no local, aquele estudo de trepidação, e também a questão do atendimento dos tapa-buracos no 156. Então, o conjunto desses itens definiu quais foram as ruas prioritárias para fazer o recapiamento. Com relação ao Presidente Wilson, ali é uma obra muito complexa, vai até São Bernardo do Campo. Nós temos uma situação ali que tem um lençol freático, naquela região, é de paralepípedo. Nós fizemos ano passado um recapiamento em uma área parcial, 2 milhões e 100 mil reais, mas não é suficiente. O que vai ter que ser feito na Presidente Wilson? Nós vamos ter que fazer a retirada do paralepípedo, fazer a drenagem, ele tem um problema de drenagem muito sério, a gente precisa fazer toda a parte de drenagem, porque não dá para ficar remendando, é importante a gente fazer a obra completa. Nós estamos dividindo em três lotes, a obra total, que requer a retirada do paralepípedo, obra de drenagem e o asfalto novo, com uma camada de asfalto mais resistente, porque ali tem a passagem de muitos caminhões, ou seja, veículos de grande peso, vai custar 67 milhões de reais. É uma obra muito grande. Eu estou falando com o governador Rodrigo Garcia, como liga aqui município a outro município, para a gente fazer essa obra em conjunto, ele já topou o que nós fizéssemos. Então, nós já estamos com o trecho 1, que vai ali da Moca, até pegar aqui o trecho, porque não vou lembrar de cor aqui, mas eu tenho. Rua da Moca até o viaduto São Carlos, que são 15 milhões. O trecho 2, que vai do viaduto São Carlos até o viaduto Pacheco Chaves, são 18 milhões. E o trecho 3, que vai do Pacheco Chaves até São Caetano, aliás, eu tinha falado de São Bernardo, né? Desculpa, até São Caetano. Até São Caetano são 34 milhões, totalizando 67 milhões. Então, obra complexa. Por que que não entrou nesse primeiro programa de repack? Não dá mais para recapiar a presidente Wilson, né? A gente precisa realmente fazer esse trabalho enfatizando que ali tem paralepípedo, quando você faz o recape por cima, ali tem uma questão de muita umidade, por conta do lençol freático, e você acaba desprendendo muito rápido a camada de asfalto e o dinheiro perdido. O que eu quero fazer agora é uma obra realmente completa, vai gerar bastante transtorno, porque, como eu disse aqui, vai ter que tirar o paralepípedo, fazer drenagem, fazer toda a parte de reestruturação para receber a camada de asfalto, vai gerar transtorno, como eu disse, mas nós já estamos com o projeto da etapa 1, primeiro eu devo começar esse ano ainda, pelo menos o trecho 1 da requalificação da presidente Wilson. Tá, previsão então para começar nesse ano, pelo menos esse trecho inicial, mas não tem previsão de quando a obra, na sua totalidade, poderá ser finalizada na presidente Wilson. É, porque, o que que acontece? Eu fico com muito medo de poder falar aqui com vocês uma data específica quando você tem uma obra que pode ter muitas intercorrências. Quando você retira todo o paralepípedo, tem que fazer a questão ali da drenagem, aquilo pode aparecer uma série de situações que a gente pode demandar mais tempo, mas a expectativa, aí é uma previsão, tá, deixar claro aqui, é uma previsão de que a gente consiga concluir até julho do ano que vem toda essa parte da presidente Wilson, mas, deixando claro, pode haver alguma intercorrência por conta de toda a característica que eu comentei aqui com vocês. Prefeito, como é que vai ser atestada a qualidade desse material usado no serviço? Porque uma outra queixa muito, muito frequente e com toda a razão dos nossos ouvintes é o seguinte, ou quando faz o recap, no caso do recap também tem essa queixa, no caso do tapa-buraco ela é muito frequente, do serviço mal feito ou do material que cede muito fácil, ou seja, tapou o buraco, dali a uma semana chove um pouco, passa o caminhão, não sei o quê, abre de novo o buraco. Por que dessa vez vai ser diferente? Por que agora a gente pode acreditar que vai ser diferente? O material é diferente, o método é diferente, o que vai ser diferente? Olha, o material é diferente, como eu falei para vocês, o contrato prevê que pelo menos 50% seja feito com o material reciclado, a questão do rap espumbado, é uma tecnologia alemã que a cidade de São Paulo está utilizando para que possa melhorar essa questão da qualidade desse asfalto, ele tem uma impregnação mais resistente, portanto, fica menos suscetível às infiltrações de água e que aí que realmente vai tendo ali o desprendimento das partículas e gerando esses buracos e que nós vamos fazer por amostragem a coleta de parte desses serviços prestados pelas empresas contratadas e é levado para o laboratório para poder fazer ali a qualificação da qualidade do serviço. e a gente vai poder monitorar e em todas as obras a gente tem nossa equipe técnica da prefeitura acompanhando com relação ao aprofundamento necessário para você poder fazer o recapiamento. Por exemplo, você falou da Jaco Pêssego, nós fizemos com 4 centímetros porque foi feito primeiro uma análise técnica, né? A outra via que a gente, que eu também acompanhei, fiquei a madrugada inteira acompanhando aí o recapiamento porque eu estou tão feliz de ter conseguido dizer essas obras com tanta necessidade que a população apresentava e não vou negar também muita pressão sobre a prefeitura para poder fazer o serviço então foi como uma comemoração para todos nós aqui da prefeitura poder ter iniciado já na Vila Prudente foi com 5 centímetros de profundidade portanto não é uma coisa assim que a gente vai tratar de forma igual em toda a região para cada situação tem uma pré-análise técnica para poder definir a melhor técnica a ser utilizada então tenho bastante confiança de que o secretário Modonese junto com a equipe técnica com os engenheiros da prefeitura estão fazendo algo muito focado e analisado de forma técnica com a nossa engenharia Bom, a gente espera também que a comunicação dessas intervenções sejam feitas praticamente on time para a gente poder também ajudar os ouvintes a escaparem um pouquinho se bem que o senhor falou que boa parte dessas obras vão ser feitas ao longo da madrugada mas é sempre bom a gente ter esse cronograma em mãos falando de asfalto melhor na cidade a gente fala de mobilidade e o senhor citou aí há pouco a gente tem um parque semafórico e é algo que a gente tem notado bastante aqui inclusive com campanhas nossas também é sobre semáforos com problemas e recentemente a gente trouxe uma reportagem especial aqui da Ellen Brown falando sobre a situação dos contratos de manutenção com as empresas que fazem justamente esse serviço nos semáforos ele não vai poder ser renovado queria aproveitar a presença do senhor aqui no Bandinho São Paulo primeira edição para perguntar o que vai ser feito então a partir daí a gente vai ter aquele edital de 2019 relançado a gente vai incluir o parque semafórico naquela PPP da iluminação pública quando isso vai acontecer se foi exatamente essa a decisão da prefeitura porque a gente já viveu algo parecido lá em 2017 quando houve também o encerramento do contrato e houve um apagão na cidade de São Paulo então falando de mobilidade a gente fala de asfalto queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa situação do parque semafórico o que pode ser feito o que está nos seus planos para melhorar essa situação aqui na capital paulista Joia Ivan excelente pergunta a gente hoje tem observado muitos problemas no sistema semafórico da cidade muito por conta não é querer jogar a culpa em cima de ninguém ou querer se eximir da responsabilidade mas é um fato muito concreto nós tivemos esse ano o aumento do furto de fios do sistema semafórico em mais de 40% comparado ao ano passado tanto é que nós estamos desenvolvendo a prefeitura de São Paulo com a polícia civil uma grande operação na zona leste que hoje é a região que tem dado o maior número de casos de furto e tem sido feita as ações da prefeitura com a polícia em desmanches que compram esses cobres provenientes do furto de fios então também tem essa ação que a prefeitura está fazendo com a polícia civil junto com o governo do estado para poder inibir essas pessoas que adquirem esses produtos oriundos de furto o que nós vamos fazer ainda agora nesse mês de junho nós vamos fazer um aditivo na concessão da PPP da iluminação PPP da iluminação aproveitar aqui dizer nós temos mais de 700 mil pontos de iluminação na cidade e mais de 95% de todas as lâmpadas da cidade já foram trocadas por lâmpada de LED nessa que é a PPP da iluminação uma vez que a PPP da iluminação está fluindo bem e que nós estamos conseguindo desenvolver todo esse trabalho nós vamos fazer com que os nossos quase 7 mil pontos semafóricos da cidade 6.650 pontos semafóricos da cidade é um dos maiores do mundo nós vamos fazer um aditivo da PPP da iluminação e colocar a revitalização do sistema semafórico dentro dessa PPP porque é mais prático é mais rápido e nós temos o parecer da economicidade vai ficar mais barato para a cidade nós colocarmos na PPP e portanto a gente vai conseguir iniciar muito rapidamente toda essa revitalização toda essa reformulação do sistema semafórico da cidade inclusive vendo essa questão que a cidade sempre ganha os prêmios de ser a cidade do Smart City com tecnologia então a gente vai ter um outro patamar no sistema semafórico da cidade portanto respondendo objetivamente esse mês ainda nós assinamos para fazer dentro da PPP da iluminação toda a revitalização do pátio semafórico da cidade de São Paulo bom então desculpa só confirmando que isso começa a acontecer antes do vencimento dos contratos sim sim vence agora no final de junho a gente assina antes para não ser necessário fazer um contrato emergencial e a gente poder já tocar o serviço uma vez que já tem o contrato firmado e toda a tecnologia da empresa que desenvolve a PPP da iluminação então a gente já deve começar a partir do mês que vem a partir de agosto a reformulação do sistema semafórico na cidade mas destacar aqui 6.650 pontos de sistema de semáforos na cidade de São Paulo é um dos maiores do mundo aqui na cidade que é a capital mundial da vacina aproveitar e fazer uma propaganda aqui de São Paulo da vacina Ah eu já ia inclusive pedir para o senhor para a gente sair um pouquinho desse assunto muito rapidamente aqui das vias da cidade porque tem muito ouvinte perguntando a vacinação dos 40 a 45 mais amanhã começa aqui em São Paulo na cidade a vacinação dos 45 mais e dos 40 a mais prefeito a gente já tem previsão de quando pode começar tem muita gente ansiosa né Olha até eu recebi algumas mensagens aqui parece que alguém soltou alguma informação que começaria hoje os 45 mais né começa amanhã nós estamos com os nossos 470 UBS na cidade preparados para poder iniciar amanhã a vacinação das pessoas que tem 45 anos mais e aproveitar também aqui a grande audiência de vocês e dizer que nós ainda temos 500 mil pessoas que tem 50 anos ou mais que estão pendentes de tomar a sua dose de reforço a sua quarta dose com relação a 40 a mais o nosso estoque hoje é de 1 milhão 196 mil doses de vacina e nós temos como eu disse aqui agora 500 mil pessoas para vacinar que tem mais de 50 esse público de 45 até 49 são 500 mil por isso que a gente inicia amanhã esse público de 40 a 45 anos a gente vai iniciar assim que recebermos as vacinas nós não temos hoje estoque para com segurança iniciar a vacinação das pessoas que tem 40 anos ou mais vocês sabem que a gente sempre teve aqui esse comportamento de poder iniciar a vacinação comunicar a vocês da imprensa que fizeram uma cobertura fizeram não estão fazendo uma cobertura fantástica com relação a vacinação e conseguiu conseguimos elevar a cidade de São Paulo a capital que mais vacinou no mundo então a gente só vai anunciar quando tiver vacina no estoque nosso sistema de logística muito bem estruturado recebendo a vacina no dia no dia seguinte a gente já consegue abastecer todas as 470 UBS para poder iniciar a vacinação então amanhã 45 mais assim que chegar a vacina no dia seguinte eu venho aqui com vocês e anuncio o início da vacinação para 40 mais só não iniciamos porque não temos a vacina no estoque e a cidade tem a responsabilidade de passar aqui a informação quando a gente tiver a vacina disponibilizada não criar uma expectativa das pessoas e depois ter alguma frustração combinado prefeito então já deixo aqui o convite no ar inclusive para a gente voltar a conversar nosso tempo infelizmente está esgotado a ideia dessa entrevista inclusive era que a gente colocasse foco mesmo nos buracos e até nos semáforos em São Paulo mas principalmente para falar sobre esse programa de recapeamento dos buracos já que a gente está com a campanha do buracômetro no ar e esse trabalho da prefeitura foi iniciado agora a gente está de olho e vai seguir acompanhando muito de perto mas já deixo aqui o convite para que a gente volte a falar ainda mais sobre vacinação tem muita pergunta de ouvinte ainda sobre o trabalho na Cracolândia e também sobre moradores de rua em São Paulo então já fica aqui o convite no ar para que o senhor volte a conversar conosco prefeito e também já deixo aqui o convite para que o senhor aceite o mapa colaborativo do buracômetro a gente vai seguir com essa campanha junto com os nossos ouvintes a ideia é que a gente melhore a cidade que a gente contribua com o poder público para a gente viver numa cidade melhor então já deixo aqui gostaria de saber se o senhor se compromete também a receber esse material em mãos ao final dessa campanha lógico e com muito prazer é uma prestação de serviços que vocês estão fazendo fundamental para nós que eu agradeço vou receber com muito prazer mas só queria aproveitar aqui esse finalzinho e pedir um pouco de compreensão às pessoas a gente vai ter um pouco de trânsito ontem começamos com 10 pontos na cidade então a gente não tem como fazer tantas obras sem não ter um pouquinho de trânsito peço aqui já antecipadamente a compreensão de vocês tá certo prefeito Ricardo Nunes obrigada pela entrevista e até uma próxima que seja em breve logo né para a gente poder trazer novos anúncios em especial esse aí destinado a vacinação de quem tem 40 anos ou mais até uma próxima obrigada prefeito obrigado Sheila Mayra e um abraço para vocês obrigado um abraço e aí